Como será o amanhã, responde a quem puder O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser Como será o amanhã, responde a quem puder O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser A cigana lê o meu destino, eu sonhei Bola de cristal, jocó de búzios, me arco, eu sempre perguntei O que será o amanhã, como vai ser o meu destino O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser Primeiro amor de um menino Ele vai chegar no amanhã, eu sonhei O meu destino será como Deus quiser O meu destino será como Deus quiser Como será o amanhã? Deus como é quem puder O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser Mas a cigana, a cigana vê o meu destino Eu sorri Bola de cristal junto de luz Os católicos eu sempre perguntei O que será, o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Deus como é, Deus como é O mal que quer, o mal que quer Primeiro amor, o meu amor de um rei Eu chegando ao meu amarecer O meu destino será como é O meu destino será como é Ele é a lei, Júdice Que eu serei feliz, sempre feliz Como será o amanhã? Deus como é quem puder O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser Como será o amanhã? Como será o amanhã? Deus como é quem puder O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser Como será o amanhã? Como será o amanhã? Deus como é quem puder O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser O meu destino será como Deus quiser O meu destino será como Deus quiser O meu destino será como Deus quiser